Quando reconstruímos a vida de Paulo, a partir da segunda metade do capítulo 9 de Atos, percebemos que existe uma mudança cronológica na vida dele. Através do relato de Lucas, parece que logo depois que Saulo de Tarso se converteu, tornou-se o apóstolo Paulo e passou a pregar no nome de Jesus Cristo em Damasco e em Jerusalém com ousadia. Mas, se você observar um pouco os escritos de Paulo, vê que no primeiro capítulo de sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo conta que sua conversão teve de ser trabalhada e que isso levou tempo. Neste capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo se apresenta como enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele conta que depois da sua conversão, ele não teve contato com carne ou sangue. Ele não foi para Jerusalém para ver como andavam as coisas com Pedro, Tiago e João, apóstolos mais antigos que ele. Não! Ele foi para o deserto da Arábia e lá encontrou-se com o Cristo ressurreto. Paulo encontrou-se com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco e depois o Cristo ressurreto o chamou no deserto das Arábias. Alguns teólogos dizem que por três anos, outros dizem até que por quatro anos, e alguns dizem até que por quatorze anos. O apóstolo Paulo alegava ter se encontrado com o Cristo ressurreto nos desertos da Arábia. Assim como Jesus discipulou os doze apóstolos que estavam com ele no seu batismo e ascensão, ele também discipulou o Saulo de Tarso nos desertos da Arábia. Essa declaração feita pelo apóstolo Paulo é muito importante. No primeiro capítulo de Gálatas, depois de contar sua história no deserto, ele disse, Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Que lição edificante! Muito obrigado, pastor Edson Bruno. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza, coordenador EAD do Encontro com a Palavra. E quero te convidar para clicar no link abaixo e poder fazer o nosso curso de Atos e Romanos completamente gratuito. Também te convido para clicar no outro link que está escrito. Siga o Ecap no Instagram. Isso é muito importante para contribuir que a Palavra chegue a muitos lives. Vejo vocês na próxima lição. Shalom! Deus abençoe a todos!